fazer poda na rosa do deserto e trocar de vaso no mesmo dia pode nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo para vocês como vocês fazer esse procedimento com segurança eu vou começar mostrando essa planta que eu fiz esse mesmo procedimento aí vai completar mais ou menos uns 45 dias que eu troquei a planta de vaso fiz a poda recuperação 100% o caudix dessa rosa do deserto quando eu tirei da terra ela estava um pouco desidratado por falta de água eu demorei a molhar a gente desidratou é normal quando vocês for trocar a rosa do deserto de vaso essa parte aqui fica mole tem gente que fica preocupada achando que a planta está morrendo afinal se vocês mexer na planta se vocês cortou a planta não tem como ela ficar com essa parte aqui completamente dura né ela vai sentir um pouco gente olha aqui mostrando de perto aí para vocês verem ó eu vou colocar um trechinho do vídeo não 40 segundos segundos mais ou menos no dia que eu fiz a limpeza e eu fiz a poda aqui gente para vocês verem né é um vídeo que eu recuperei eu vou dublar um pouquinho para ficar melhor de vocês entender tá aqui ó recuperação 100% então para quem tem dúvida achando que não pode eu achando que a planta morre enfim tá aqui ó eu vou mostrar um passo a passo para vocês veja essa rosa do deserto aqui no dia que eu fiz esse procedimento aí olha aí ela esse exato momento e antes antes de eu ter feito essa mudança aqui eu retirei essa planta para ver como está as raízes da alimentação tá tudo normal como vocês podem ver o caldo que está murcho olha só tá mole eu acabei esquecendo de molhar essa rosa do deserto ficou aproximadamente aí uns 12 dias sem eu molhar então é normal acontecer isso logo em seguida vou plantar fazer uma poda vou deixar na sombra por aproximadamente de 5 a 8 dias depois é só colocar no sol normalmente vou mostrar um aqui como fazer para vocês verem um passo a passo tá vendo a planta se recuperou 100% e ainda não completou 60 dias esse mesmo procedimento que eu fiz com essa rosa do deserto eu vou fazer nesse vídeo agora com essa planta aqui gente um passo a passo para vocês principalmente vocês que é iniciante veja esse vídeo aí aprenda né é um vídeo importante aí para vocês que tem dúvida na questão de fazer poda e a mudança de vaso de uma rosa do deserto aparentemente gente rosa do deserto quando se planta nessa sacolinha plástica e vocês vê a parte de cima né o caldo que desculpa o mato aí ele engana bastante essa parte de cima da impressão que é uma planta que tem um caldo que pequena não é uma planta que é nova porém quando vocês retiram aqui é que está surpresa como aquela dali ó é o caldo que então vou retirar essa planta aqui para vocês verem um passo a passo pega a bandeja vou colocar aqui dentro para não suspender um pouco celular aqui gente ó para vocês verem bem tá olha aí tenta mostrar 100% aqui para vocês em tempo real ó para quem tem dúvida essa planta está plantada 100% areia grossa de construção como eu vou colocar ela em um vaso já pronta para ser vendida aí eu vou colocar em um vaso com substrato porque utilizando substrato para transportar muitas plantas fica mais leve tá gente e na areia grossa de construção é um pouco pesada aqui ó no fundo né todas rosas do deserto que eu planto ou na areia ou no substrato sempre eu coloco carvão vegetal no fundo que é para fazer a drenagem e além de fazer a drenagem o carvão ele vai ajudar quando vocês adubar rosa do deserto você se for molhando o adubo vai descendo quando chegar na parte do carvão o carvão uma boa parte desse adubo ele vai segurar e as raízes da alimentação da rosa do deserto vai pegar esse adubo de volta e se não fosse o carvão que acontecia na medida que vocês fossem molhando o arroz do deserto o adubo né a água ia retirando e vocês ia perder assim com esse procedimento do carvão no fundo do vaso ele vai ajudar bastante a planta ficar sempre adubada então é muito importante aí vocês utilizar carvão tá olha aqui a planta olha as raízes já estava aqui no fundo né momento exato tirar essa planta mesmo aqui ó tirar toda essa terra areia aqui ó como eu falei vocês estão vendo que as raízes da alimentação da planta tá enrolada no carvão então todo adubo que vai ficar na rosa do deserto que a água tentar retirar o adubo aí o que acontece o carvão segura e a planta consegue pegar de volta aí ó tenta focar aqui para vocês verem de perto aí gente ó as raízes da alimentação tudo grudada né segurando aqui o carvão e com certeza o adubo que está no carvão a planta vai recuperar tá aqui ó mesmo procedimento ali que eu mostrei acabei de mostrar para vocês essa planta apenas está suja e na na planta que eu mostrei eu limpei tá gente aqui ó olha só essa planta nunca foi podada ela está assim um pouco feia devido temperatura finalzinho de inverno as plantas entrando dormência aí acaba expulsando as folhas aqui está a rosa do deserto que estava plantada só na areia grossa de construção ó agora vamos fazer a mudança rapidinho aqui para não ficar um vídeo grande eu vou utilizar esse vaso né mas o padrão que eu sempre utilizo ou na cor preta ou na cor vermelha ou na cor verde enfim no mercado tem esses vasos de muitas cores eu gosto de utilizar esse vaso e há muitos anos eu utilizo gente porque esse vaso ele é flexível ó e ele é muito forte esse vaso diretamente no sol com a planta a gente tem um planta mais de quatro anos né plantado em vaso esse mesmo material aqui e o sol não consegue rasgar né quebrar o vaso porque tem um tem um material que é frágil um ano um ano e meio mais ou menos ele fica podre e acaba quebrando aqui é um vaso que eu já reutilizei umas dez vezes ou mais gente aqui ó já plantei planta já mudei já utilizando pode ver que ainda tá tem a marca aqui é mesmo eu limpando mas como é um vaso antigo a sujeira não sai completamente no fundo do vaso carvão triturado tá aqui o carvão que utilizo sempre eu tenho na minha planta não aconselho ninguém pega carvão que você já reutilizou assando carne para não cair sal e acabar causando danos na planta o carvão tem que ser um carvão limpo tá gente você nunca sou carne aqui ó carvão vou pegar um pouco de substrato aqui ó substrato portaliça como eu falei é planta que eu vou vender gente então não vou misturar nem areia com carvão com substrato e nem só areia tá para ficar leve na hora de fazer a mudança a transferência eu vendei né na hora de eu transportar na verdade vai ser um peso a menos areia muito pesada gente areia boa mas deixa o vaso muito pesado aí dependendo do tamanho do vaso dependendo a quantidade de planta que vocês vão levar vai complicar um pouco vocês viram que eu tive todo cuidado para não quebrar nenhuma raiz da alimentação mas mesmo vocês tendo cuidado sempre acontece de algumas raízes da alimentação acabar sendo afetada então veja esse passo a passo que vocês tem que fazer logo após fazer o procedimento aqui ó vamos completar com substrato aqui gente é um procedimento simples rápido qualquer pessoa pode fazer isso aqui ó vamos só apoiar um pouquinho para a planta não não para não balançar não cair nem para um lado nem para o outro e aí gente ó e veja que procedimento é incrível né um procedimento legal essas raízes que vai ficar mostrando aqui gente né eu vou fazer a retirada para não atrapalhar veja só agora chegou o momento de fazer a poda vocês vão pegar uma ferramenta limpa vamos podar se o clima estiver quente aí na região de vocês logo após você fazer a poda vocês podem deixar a planta sem selar ou com colo instantâneo canela em pó pode deixar naturalmente se o clima não estiver muito quente no local que vocês cortaram no local do ferimento vocês vão passar o colo instantâneo canela em pó vocês vão cortar uma altura que você sei que é boa como essa aqui ó geralmente eu corto de dois na na altura de dois a três dedos e três dedos tá vendo aqui ó três dedos chega aqui ó essa poda pode dar um pouco torta descendo para ficar melhor na hora de sair a seiva da planta se eu cortar reto gente é bom para quando vocês for fazer enxerto mas como é uma poda normal vocês não vai fazer enxerto é bom sempre vocês fazerem a poda descendo um pouquinho assim ó como vocês estão vendo aí porque a seiva ela vai sair naturalmente o clima está mais ou menos aqui na minha região no local que eu cortar aqui ó que eu cortei né cortar não que eu cortei acabei de cortar nesse local eu não vou vedar com nada é igual que era essa coisa dali eu vou mostrar para vocês que eu não vedei com nada nem passei cola instantânea nem passei canela em pó nessa rosa deserto aqui ó vou passar né só fiz a corte só tirar as raízes da alimentação essas que estão por cima olha aqui ó tem gente que acha que não pode fazer isso aqui feito esse procedimento aqui no mesmo dia que todas as raízes pequenas tiver aqui ó vocês vão retirar agora vem o maior segredo né o segredo para vocês não perder sua rosa do deserto pronto feito esse procedimento aqui gente vocês não podem pegar essa rosa do deserto e colocar ela diretamente no sol porque vocês não podem pela parte do corte podem tá gente isso aí não vai atrapalhar mas pelo fato de ter feito um levantamento de cáudix e ter mostrado essa parte que estava enterrada né a parte mais branca se você pegar essa planta e colocar diretamente no sol o sol vai conseguir queimar essa parte branca que a planta não está acostumada a receber os raios solar aí o que vai acontecer vai queimar vai pegar um apodrecimento e vocês podem perder sua rosa do deserto é importante sair da gente deixa a planta em um local que não pega sol após cinco dias seis dias ou dez dias aí sim vocês podem colocar ela no sol diretamente que a planta já vai estar mais acostumada aqui essa parte aqui foi a mesma coisa essa planta aqui ó vocês podem ver quando eu retirei ela da sacolinha plástica ó tá vendo essa parte aqui ó tava dessa cor branca olha como já está ficando igual a parte de cima com o passar de tempo depois de 60 75 dias essa parte aqui vai ficar igualzinha essa aqui a mesma coisa aqui ó 75 dias a 80 dias pela aí essa parte branca vai ficar igual essa parte de cima espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês aí porque não podem olhar na retirada da planta né de um vaso para outro ou da sacolinha plástica enfim aí seja lá onde for que as suas ordens estiverem plantada sempre acontece das raízes da alimentação aquelas raízes que são mais finas acaba sendo quebrada estrangulada enfim rasgada e fica o ferimento aberto se vocês imediatamente molhar gente a possibilidade dessa planta pegar um apodrecimento é maior nesse caso porque eu retirei todo o substrato como vocês viram né eu retirei toda a areia que estava nessa rosa deserto se vocês fazer a mudança e não mexer nas raízes da alimentação aquelas que fica mais embaixo aí sim vocês podem molhar normalmente ou se vocês fazer o falso levantamento de cáldicos como é o falso levantamento é quando vocês vão retirar a planta de um vaso para outro e vocês coloca no outro vaso e não vai retirar o torrão do substrato completamente tira só mais essa parte de cima como já mostrei essas raízes que fica mais na parte de cima como essas que eu cortei aqui né se vocês cortar elas retirar e depois logo em seguida molhar a planta a planta não vai sentir a planta não vai pegar um apodrecimento porque essas raízes ela vai ficar fora do substrato como essa aqui ó se eu molhar essa planta nessa parte de cima aqui ó nesse exato momento que eu cortei essa planta ela não vai sentir porque logo a água vai secar gente que ela tá exposta fora do substrato mas se aqui embaixo tiver raízes estrangulada e molhar aquela água que vai acumular vai pegar um apodrecimento porque está em contato com o substrato então essa é a diferença então vocês vão fazendo levantamento de cáudicos como está aqui não colocar planta diretamente no sol e não molha espere de cinco a oito dias quando vocês for colocada diretamente no sol aí sim vocês vão e molha suas raízes se for falso levantamento aquele levantamento que vocês não vão retirar todo o substrato aí sim vocês podem molhar sem medo nenhum que vocês não vão perder suas raízes espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo aí né é um vídeo que eu já tenho um ensinando um passo a passo aí no canal mas eu nunca mostrei é esse procedimento que eu acabei de fazer aqui com vocês eu além de eu tirar eu mostrando com o resultado aqui o resultado aqui gente ó e lembrando que o clima aqui na minha região ainda não está 100% quente mas vocês podem ver que a recuperação da planta total olha aí e para encerrar um vídeo mas é para encerrar o vídeo mais uma vez vou encerrar com essa planta né 45 dias atrás antes de eu ter feito esse procedimento aí fica todos com Deus e até o próximo vídeo peço para quem não foi inscrito no canal se gostou do conteúdo se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer não esqueça de deixar o joinha e compartilha aí se gostou gente desse conteúdo aí compartilha né o intuito do canal eu mostrar o dia a dia o que eu faço com as minhas roda deserto e o melhor 100% grátis aqui vocês não vão pagar curso não vão gastar com custo não vão gastar com nada tudo que eu faço com as minhas roda deserto eu ensino de graças de é grátis 100% aí para vocês aprendem olha aí E 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 aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto